Fala galera do canal Vestimplay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 personagens fodões. Seguindo aquele vídeo anterior que a gente fez sobre 5 personagens fodonas femininas, agora nós vamos falar sobre 5 personagens fodões galera. Lembrando que inscrito top, deixa like logo no começo. E vambora para o vídeo. Bom galera, começando essa lista, é claro que eu não podia deixar de fora o Dante de Dave May Cry, um dos melhores personagens, um dos personagens mais fodões dos games, mas se você não sabe galera, ele foi criado por acaso. Se você for perceber, o Dante tem ali um cabelo meio parecido com alguém já feito pela Crápico, né? Claro galera, que é o Leon. Ele é parecidíssimo com o Leon, porque a ideia do Dave May Cry era na verdade ser um Resident Evil. Então os produtores do game começaram a criar ali o jogo, olharam e falaram Pô, ficou muito diferente de um Resident Evil. O que a gente faz com esse projeto? Joga fora? Claro que não né galera. Criaram a franquia Dave May Cry e acertaram em cheio. O que é um excelente game é a franquia Dave May Cry. Um hack slash de excelência ali, você joga e é envolvente, um combo meio infinito, totalmente. Aquele estilo com a pistola que ele tem ali é muito top galera. O Dave May Cry com certeza é um excelente game e o Dante é um dos personagens mais fodões do game, né? Vamos para o próximo da lista. Bom galera, com certeza um personagem que não poderia ficar de fora é o Snake de Metal Gear. O cara realmente é excelente galera, o cara é foda. O cara você tá jogando ali, ele consegue entrar nos locais mais apertados, ele é que sobrevive a explosão, ele tem um braço biônico, ele já perdeu a visão galera. E realmente o game é feito nos mínimos detalhes ali galera, de forma que te coloque o Snake mostrando o quanto ele é foda. O Snake ele já sobreviveu a coisas da diversas galera, é por isso que ele tá nessa lista aqui. O Snake ele já teve 8 games galera, já teve no Playstation 1, no Playstation 2, no Playstation 3, no Xbox original, no Xbox 360, no Xbox One e no Playstation 4 galera. Ele já sobreviveu a muitas gerações e ele tá aí vivo em nossos corações. Então galera, com certeza o Snake merece estar nessa lista. Bom galera, falando de personagem fodão, é claro que eu não poderia deixar de fora o Kratos de Good of War. Ele que é um personagem galera, que já fez diversas coisas e ele é o ícone da Playstation. Realmente o cara não é pra menos né, o cara já matou Hades, já matou Poseidon, já matou Zeus, já matou o filho de Zeus, o semi-deus, Hércules. E realmente o cara já enfrentou umas poucas e boas galera. Atualmente no seu último game ele está na mitologia nórdica galera, e tá ali lutando junto ao seu filho. Realmente galera, se você pensou em personagem foda, com certeza você pensou no Kratos. Ele realmente já enfrentou diversas coisas e já teve 3 games de sequência direta. O Good of War 1, o Good of War 2, o Good of War 3 e o Good of War 4, que é o atual Good of War 2018. Provavelmente um dos games que vai ser considerado pra ser um dos games do ano. Bom galera, outro personagem que é bem fodão é o Master Chief de Halo. Ele é simplesmente o soldado mais forte do seu exército galera, o Spartans. Ele é muito foda galera, ele é muito forte, ele só tem uma fraqueza galera. Que ele não pode cair na água, que ele morre instantaneamente. Tem até um card aqui em cima de um vídeo que a gente fez falando sobre essa fraqueza dele né galera. Um personagem tão foda que morre pra uma aguinha né. Realmente é incrível o que a Microsoft deixou uma falha dessa tão grande. Mas o cara é tão foda galera, tão foda, que a Microsoft percebeu que ele é um ícone do Halo. E simplesmente foi lá e fez um game galera, com o nome dele. Halo The Master Chief Collection galera. E o game ficou muito bom, o cara é muito foda. E por isso que ele tá aqui nessa lista galera. Vamos pro próximo. Bom galera, com certeza um personagem que ele é foda. Ele tem que tá aqui nessa lista. É o Scorpion de Mortal Kombat. Meu amigo, você pensou Mortal Kombat e você pensou Scorpion. Ele realmente galera, é um personagem que ele é incrível pro game. Ele é dali dos games de luta, eu acho que ele é o mais incrível. E dos games no geral, ele é um dos ícones galera. Realmente o Scorpion, ele é um cara sensacional. Ele tem uns ataques muito maneiros. Ele tem os seus fatalities, tem os seus brutalities. O que são coisas sensacionais galera. O Mortal Kombat atualmente ele tá no Mortal Kombat X galera. E com um gráfico sensacional. O Mortal Kombat ele já teve 10 jogos galera. Realmente, se você ainda não curtiu o Scorpion galera. Dá uma chance pra ele. Joga pelo menos uma vezinha. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. E agora eu faço a pergunta pra vocês. Quais são os 5 personagens faldões que faltaram nessa lista galera. Escreve aí. Quem sabe o comentário de vocês não pode ser o próximo vídeo do canal galera. Eu peço que você deixe o like, se inscreva e compartilhe o vídeo galera. Até o próximo vídeo.